E aí galera do canal, tudo beleza? Vamos fazer um vídeo que está mostrando aqui para vocês. É um vídeo simples, mas tem muita gente que não sabe como transferir as fotos que estão no seu celular para um cartão de memória. Em primeiro lugar, você tem que inserir um cartão de memória de 8GB ou de 30GB, de tanto que você quiser, no seu celular. Depois de inserido o cartão de memória, você vai abrir o seu celular. Você pode estar vindo aqui em meus arquivos, geralmente todo celular vem com essa parte. Meus arquivos é onde são guardados vídeos e fotos, baixados, download e coisa e tal. Então você abre aqui, aí você pode estar vindo aqui, cartão SD e armazenamento interno. Aí você pode vir aqui em imagens, você pode escolher o vídeo. Eu vou abrir essas fotos aqui, vou marcar elas, vou clicar em cima e segurar. Cliquei em cima e marquei todas elas, eu posso estar desmarcando e marcando. Essas fotos, e nesses três pontinhos aqui eu venho em cima deles e venho mover. Aí eu posso estar escolhendo aqui, mover para o cartão SD. Eu clico em cima e vou dar um OK aqui. E pronto, as fotos já foram movidas e já estão aqui. Então é muito simples, o vídeo é a mesma coisa. Você pode ir em um vídeo aqui e, por exemplo, esse vídeo aqui. Esses dois vídeos aqui, eu vou abrir eles para dar uma olhada. Antes, realmente é um vídeo. Vamos aguardar abrir aqui. Então está aí. Está aí o vídeo, então eu vou clicar em cima e segurar, apertar aqui, ele vai marcar. Vou marcar o outro também. Aí vem nos três pontinhos, mover. Aí eu vou mover aqui e escolher o cartão SD. Se for para o Samsung Drive, eu clico. Ou para o Google Drive, eu clico. Mas eu quero ir para o cartão. Vou clicar no cartão e vou dar um OK. E a pasta foi movida para lá, para o cartão de memória. A áudio é a mesma coisa. Eu tenho um áudio aqui. Quer ver? Olha o download. Está aqui. É só clicar em cima e mandar. E áudio é a mesma coisa. Se tem algum áudio aqui, só clicar em cima e mandou. Faz o mesmo processo. Tudo que você quiser, né? Documentos, áudio, download aqui. Tem um download aqui. Se quiser mandar isso aqui para lá, eu mando outro dia. Não vou mandar porque não tem interesse aqui. Então é isso aí, galera. É muito simples e fácil você estar enviando. Maneirando a memória do seu celular. Aí depois que você faz isso aqui, é bom que você faça. Usando o Climaster para dar uma limpada em seu celular. Você tem que limpar agora e arquivos inúteis. Ele vai estar analisando aqui. Que é para deixar o celular funcionando bacana, bem redondo. Você pode estar limpando o lixo. Aguardando um pouquinho, né? Que ele demora um pouquinho. Alguns segundos. Está faltando alguns segundos. Aguarde. É muito importante você fazer essa limpeza em seu celular depois que você fizer essa transferência de fotos. O independente de transferência de fotos, você sempre tem que estar limpando o seu celular para ele dar melhorada, né? Em velocidade, em agilidade, um monte de coisa. Ele vai deixar a sua memória bacana. A memória bem bacaninha, bem zerada mesmo. Vamos aguardar aí que está terminando aqui. Porque tem muito aplicativo e demora um pouco. Ele vasculha todos os aplicativos que há no celular. Então está pronto. Então vou voltar aqui. Vamos estar voltando. E vamos aqui otimizar o telefone. Clique em cima. E vamos otimizar. Ele vai estar liberando aqui, olha aí. Prontinho. Resfriamento da CPU. Você pode estar clicando também. Que vai sempre dar uma pintura. A gente pode passar a mão aqui do fundo do celular. Que está quente. Fez isso aí. Você pode estar voltando. Antivírus é bom você dar uma verificada. Apesar de que tem um antivírus independente desse. Mas é bom você sempre estar tendo esse cuidado aí. Aí você pode estar voltando que já está tudo legal. Limpeza de notificação também. É bom você fazer essa limpeza aqui. Limpar tudo. Está tudo limpo. Então pronto. É isso aí. A gente está voltando aqui para a parte inicial do... É isso aí galera. Para você transferir as fotos e fazer a limpeza do seu celular. Para ele ficar 100% redondo. Valeu? Isso aí tudo de bom. Tchau.